A agenda de visitas de autoridades foi aberta pelo ex-juiz e ex-ministro da Justiça, senador Sérgio Moro. Em entrevista coletiva à imprensa, ele falou sobre pautas estruturais do oeste do Paraná e fez uma análise do cenário político nacional. O que a gente vê é um agronegócio pujante, que tem galgado passos muito importantes para aumentar a sua importância na economia brasileira e na economia do mundo. Um mundo que cada vez mais vai demandar alimentos, mas que também precisa de condições, de condições para fazer o seu trabalho. Primeiro, que não se atrapalhe e, dois, que se dê as condições necessárias para, nesse mundo competitivo, o agronegócio evoluir. Num momento, embora o agronegócio esteja numa posição de pujança no Brasil, há uma certa apreensão, porque há um governo novo e, claro, sempre dentro de um governo novo há uma preocupação do que pode acontecer. Eu estou lá no Senado e o nosso objetivo é trabalhar para ajudar o agronegócio, para ajudar a vida das pessoas, evitar eventuais retrocessos. Então, existe, sim, um clima de grande expectativa pelo potencial do agro, mas existe também um clima de apreensão. Eu assumi semana passada, também pós-semana passada, eu tenho me colocado de maneira clara na oposição, seria uma oposição racional esse governo. Também tenho a minha agenda, tenho uma pauta que eu vou perseguir essa pauta, independentemente de ser oposição ao governo. Meu trabalho não vai se resumir a ser oposição. Agora, é um governo que começa, nós temos que esperar os projetos e os resultados. Até o momento, eu não vi esses projetos ou esses resultados. Tenho visto algumas preocupações, por exemplo, quando se tem declarações afirmando aí de ameaças ao regime de metas de inflação, a rever meta de inflação, isso é algo que faz mal ao mercado e acaba tendo aí um aumento dos juros que ninguém deseja. Até os juros elevados prejudicam a atividade econômica. Só que os juros elevados hoje são resultado de uma desconfiança, de uma insegurança, principalmente dos agentes econômicos em relação às propostas do governo federal. Então, para que a gente possa entrar dentro de uma trajetória de queda de juros, o governo tem que acertar a economia e, até o momento, não visse os projetos. Senador, na reta final da campanha, no ano passado, o senhor fez um apelo pelo voto dos bolsonaristas. Até porque ele estava apertado ali com o Paulo Martins. Eu te pergunto, é possível construir uma nova direita fora do eixo do bolsonarismo? Ou, sem as pautas bolsonaristas, não é possível construir um nome competitivo e eleitoramento inviável nesse campo? Eu penso que a preocupação atual é em relação ao governo que foi eleito. Então, a gente ouve muito sobre o governo Bolsonaro, o que fez, o que não fez, e, às vezes, até críticas, algumas injustas, outras corretas, mas a preocupação nossa agora é com esse governo eleito. E o que eu vejo no Congresso é que tem um espaço, sim, para uma oposição, para uma oposição democrática, para uma oposição racional, a propostas do governo que não se justifiquem. Por exemplo, o meu primeiro projeto foi apresentar uma proposta, uma emenda à medida provisória 11,58, para demandar que as decisões do Conselho Monetário Nacional que tratem das metas de inflação sejam unânimes, não decisões por maioria. E, não havendo unanimidade, que prevaleça o voto com a proposta da meta de inflação menor. A ideia aqui é de preservar o regime de metas e também cair e ir para um viés decrescente dessa meta. Então, acho que esse tipo de diálogo é importante. E a gente tem que retomar também, nesse governo acho especialmente importante, pautas relevantes na segurança pública, pautas relevantes no combate à corrupção. Ou seja, o foco é outro agora. Como... Só um minutinho, não, só um minutinho. Já foram feitas três perguntas, então nós vamos acordar para os demais, depois voltamos aqui, tá bom? Questão de respeito, tá? Senador, sou de Fazio Iguaçu, a gente está vendo aqui a conformação do corredor bioceânico que vai ligar Paranaguá no Tô-Vagás. Porém, existe o problema da BR-277 e a sua duplicação. Como é que o senhor vê isso, já que isso impacta diretamente o agro e o desenvolvimento da cidade do oeste do Paraná? A grande reclamação que eu ouvi durante a minha campanha, da minha peregrinação pelo interior do Paraná, diz respeito à questão da infraestrutura. Então, nós precisamos, de fato, de melhores estradas, nós precisamos ter uma logística melhor para escoar a produção do Paraná no agronegócio, principalmente aqui da região do oeste, do sudoeste. Embora também ouvi reclamações sobre infraestrutura em outras regiões do Paraná, como o noroeste. E a gente vê, infelizmente, que o Paraná apostou num sistema de pedágios lá atrás, 30 anos atrás, que não deu certo. E agora existe uma nova decisão a ser tomada, de voltar ou não voltar o pedágio em que formato, e essa decisão tem que ser feita com muita sabedoria. Porque a gente precisa realmente ter investimento para que a gente possa crescer a margens maiores. Mas também não pode ter um pedágio que tenha um custo proibitivo e que acabe inviabilizando a atividade econômica nesse momento atual. Temos que levar o Ferroeste também para a fazenda. Obrigado, já foi feita a pergunta, depois nós temos a segunda fase. Obrigado. Mais algumas perguntas? Da nossa parte, para encerrar, presidente Hugo, com licença, o presidente Lula, senador Moura, está encaminhando, via Fernando Haddad, ministro da Fazenda, uma proposta que parece duas etapas para uma avaliação do Congresso sobre a possibilidade do aumento dos preços dos combustíveis, angolina, óleo, diesel, o etanol. Isso não está muito bem claro que vai onerar mais ainda o preço dos combustíveis? E por que tantas distorções existem na situação do termo imposto no Brasil? Nós temos que esperar para ver qual vai ser a proposta do governo. Então, no primeiro momento, falava-se que não ia se prorrogar as desonerações que foram feitas em relação ao combustível, as desonerações tributárias, e de repente houve aí a prorrogação. Então, nós temos que esperar para ver qual é a proposta do governo. Em princípio, eu sempre me posiciono contra o aumento de qualquer atributo, porque isso acaba impactando a própria cadeia produtiva e tornando a nossa economia menos eficiente. Mas nós temos que dar aqui o benefício da dúvida e entender qual é a proposta final do governo. Ele vai promover a prorrogação ou não vai promover a prorrogação? Enfim, para que nós possamos nos posicionar em relação a isso. Como se articular nacionalmente o Partido do Senado para uma nova etapa do combate à corrupção, do enfrentamento à corrupção no Brasil? Essa é uma pauta perdida que a gente tem que retomar. É muito importante. Não existe aí uma democracia confiável se a gente não tiver combate à corrupção, se a gente não tiver integridade. Não existe uma economia saudável, um desenvolvimento econômico eficiente, seja no setor privado ou seja no setor público, se a gente não tiver prevenção e controle da corrupção. Então, hoje, parece que esse tema virou quase que um tabu falar disso no Brasil, mas nós temos que recolocar isso no centro das atenções. Porque boa parte dos nossos problemas decorre exatamente de desperdícios, desvios decorrentes da corrupção. Aqui mesmo em Cascavel, a gente tem um grande exemplo, que foi quando se combateu a corrupção de maneira eficaz e, principalmente, com empresas concessionárias de pedágio, se logrou, obter delas, um acordo de alieniência que propiciou a construção do trevo das cataratas. Todo mundo que veio hoje ao show rural passou no trevo das cataratas e aquilo foi graças ao trabalho que foi feito da Lava Jato, que identificou casos graves de corrupção das concessionárias, que, para compensar os malfeitos, tiveram que se comprometer a fazer aquela construção. Então, se imagina o potencial que nós teríamos de eficiência maior no serviço público e em obras públicas se nós conseguíssemos reduzir significativamente o problema da corrupção no Brasil. Então, o momento político é um pouco delicado, mas é uma pauta que nós precisamos retomar e eu tenho um compromisso firme em relação a isso. Qual a placar do COAF nesse combate à corrupção? O COAF é uma unidade de inteligência financeira, tem um papel relevante. Estava no Banco Central, houve essa proposta do governo de voltar ao Ministério da Economia, eu já apresentei lá uma proposta, na mesma medida provisória, 1,58, para manter o COAF junto ao Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central hoje tem resguardado a sua autonomia, tem um presidente que tem mandato. isso propicia uma atuação dele mais independente. Nesse cenário, um órgão tão sensível como o COAF, o melhor é que ele fique junto ao Banco Central, que isso diminui potenciais interferências políticas. Além disso, o governo falhou em demonstrar. Por que, afinal, tirar o COAF do Banco Central para levar para o Ministério da Fazenda? Quando o COAF foi levado do Ministério da Fazenda para a Justiça durante a minha gestão, nós tínhamos um plano muito específico. Nós vamos aumentar a estrutura do COAF. De fato, nós praticamente dobramos o número de cargos do COAF porque era necessário. Agora, não tem nada equivalente. Então, o governo está só tirando ele do lugar. Por que tirar do guarda-chuva, do Banco Central, autônomo e independente? Eu acho, sinceramente, que as razões do governo não são convincentes e vão posicionar contra essa transferência. Paulo Iguassu. Senador, a gente tem visto a retomada ferroviária no Brasil, principalmente no último governo. E aqui no Paraná tem se discutido muito a questão da Ferroeste. Tanto a sua extensão de Mato Grosso do Sul, conectando aqui para o Cascavel, também com Santa Catarina, e o ramal de Foz do Iguassu. Qual é a sua visão sobre a Ferroeste indo para a Foz do Iguassu? Acho sempre positivo. Tem que sentar, analisar os planos e o custo econômico. Mas, claro, que investir no transporte via ferrodovias da nossa produção é algo importante. É uma lógica fundamental que facilita essa logística e torna os nossos produtos mais competitivos. Agora, nós temos que sentar e ver os detalhes. Abstratamente, isso sempre é conveniente. Senador, o 8 de janeiro ainda está muito latente. Ele ainda está muito presente. Qual é a sua avaliação sobre tudo o que aconteceu no 8 de janeiro e como ele está sendo tratado no Judiciário? Olha, numa democracia, protestos contra qualquer governo fazem parte. O que não pode é ter violência. A invasão, a depredação foram atos lamentáveis. Acho que se entrou um pouco naquela lógica de turbo, de emoções que acabaram aflorando e gerando aquela depredação. Então, todos nós temos que repudiar esses acontecimentos. A partir desses acontecimentos, nós temos que buscar os remédios necessários. Punições para quem tem que ser punido, mas punições proporcionais ao que foi cometido. E, principalmente, tentar identificar as causas dessa insatisfação e poder enfrentar essas causas dessa insatisfação através da política. Isso vai depender muito do governo que foi eleito, se ele vai seguir um caminho de moderação ou se vai seguir um caminho de radicalização. Senador, o senhor... Só um momento, Álvaro Silei, Benetti. Senador, o senhor, como o filho do produtos brais, a Cristão já falou isso também na sua propônia, que vai depender o setor do agronegócio lá em Brasília. Como o senhor entende agora a bancada do agro no momento e também o reflexo da eleição da presidência que a gente teve recentemente no Senado? O agronegócio acaba sendo uma pauta suprapartidária lá dentro do Congresso. Então, existe a frente parlamentar do agronegócio. Eu até quero integrar a frente, já tive presente em algumas reuniões. E essa frente é muito firme, muito estabelecida, que reflete, de certa maneira, a influência do agronegócio na economia brasileira e nesse papel cada vez mais presente. Então, é uma força política, de certa maneira, independente. O que significa que os projetos que favorecem a atuação do agro devem prosseguir, talvez com algumas diferenciações, independentemente da boa vontade ou não do governo. E, da mesma forma, projetos que eventualmente prejudiquem devem ter dificuldades. Eu vou me postar lá no Congresso como um defensor do agronegócio. Existem uma série de projetos lá que são relevantes, que inclusive estão lá no próprio Senado, o projeto de licenciamento, o projeto de defensivos agrícolas. Nós temos que tratar essas questões sem estereótipos, sem preconceitos, para que nós possamos avançar. Como o senador pode atuar com relação às alegações do senador Marcos Vidal na semana passada? Esses fatos ainda estão sendo apurados. Teve a divulgação pela imprensa na semana passada, foi determinada que fosse realizada uma apuração. Vamos aguardar essas apurações. Senador, para quem fez quase 2 milhões de votos, não podemos deixar de dirigir essa indagação. O Brasil, agora, com criados novos ministérios, inúmeros ministérios, já se sabe que o déficit gira em torno de 217 bilhões de reais nessa temporada. O que lhe parece isso? Não se aprenderam algumas lições. É um governo eficiente, é um governo enxuto. E é necessário você ter a responsabilidade fiscal para você colocar a dívida pública numa trajetória decrescente, e isso propicia a diminuição dos juros. Então, quando houve esse aumento da máquina pública para a acomodação política, você tem um problema, que é principalmente a geração de ineficiência e desperdício. Isso talvez seja um dos motivos que explica. Os juros no Brasil estão nesse patamar tão elevado que acabam prejudicando toda a classe produtiva. Claro que a resposta aqui não é simplesmente uma redução artificial dos juros, que levaria a um descontrole da inflação. Mas sim, o governo tem que fazer a lição de casa dele. O show rural segue até sexta-feira, 10 de fevereiro, no Parque Tecnológico da Copavel.